Estamos aqui, na grande pega de boi, João do Meliano, vocês que são inscritos no canal Zé Fernando Original, vamos lá, compartilho, me dê aquele like, uma coita de um tão diferente, tá, a bonhada tá presa, o mundo lá. E aí, como é que está a festa aí? Fala aí. Rapaz, essa festa aqui está boa, nosso amigo João do Meliano, o nosso locutor Newton, lá de Poço Redondo. Coisa diferente, né? É, testa de ferro. Valeu, mamãe. Daqui a pouco chama Raqueiro, né? João falou que o mundo sai ali, as outras coisas levou o Gozão, tá junto, a bolsa aí já está chegando. Mas Raqueiro, que esse agora... Raqueiro, mas estão chegando, muita gente. Vamos fazer a suspensão, vamos fazer a suspensão ali. Vamos fazer a suspensão ali. Daqui a pouco tem boi correndo. Se eles são inscritos no canal, vão lá, se inscrevam, dê aquele like. Vai ter muita duvidada, Raqueiro, descendo uma bolhada neste ano. Raqueiro, Laércio, correio boi empano. Olha, Laércio, caceteiro. É outro diferente, também o campo é bom demais. Raqueiro, boi empano. A moeda toda presa. E olha, a galera estão chegando, colocados. Raqueiro, que foi no mato, ainda tem retrato na cega dos golinheiros. Oi, 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 oi.